Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor E conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais Saudade de um beija-flor, lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais Saudade de um beija-flor, lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo